É tempo de cura, é tempo de libertação Espíritos malignos serão expulsos no levantar das minhas mãos Não sei de onde veio, nem quero saber pra onde vai Mas em nome de Jesus, escuta essa ordem Senhor É tempo de cura, em nome de Jesus De libertação em nome de Jesus Quando Jesus ressuscitou Chamou os seus discípulos antes de subir ao Pai E olhando em seus olhos, autoridade lhes deu De tudo que eu fiz sejam cheios pra fazerem mais, muito mais Todo poder é me dado no céu e na terra Mas do poder que eu tenho, resolvi-vos dar Expulsem demônios, falem novas línguas Não tem mais, eu vos dou poder Estendam as mãos e ministrem, através de vocês eu vou curar É tempo de cura, é tempo de libertação Espíritos malignos Espíritos malignos serão expulsos no levantar das minhas mãos Não sei de onde veio, nem quero saber pra onde vai Mas em nome de Jesus, escuta essa ordem Em nome de Jesus, eu refreendo Recebi autoridade, por isso estou dizendo Quer no corpo, quer na alma Chegou a hora de sair Sai, não é um pedido, eu ordeno agora Há um som que cura, que manda embora Eu sinto que já tem alguém curado aí É tempo de cura, é tempo de libertação Espíritos malignos serão expulsos no levantar das minhas mãos Não sei de onde veio, nem quero saber pra onde vai Mas em nome de Jesus, escuta essa ordem Sai É em nome de Jesus que eu repreendo agora Toda doença alojada no teu corpo E não importa se a medicina já te desenganou Do câncer, da índice, dos vícios E da cegueira espiritual Na mente, na alma, no corpo Recebe Eu profetizo agora Seja curado agora Recebe Recebe a cura agora Agora É tempo de cura É tempo de libertação Espíritos malignos serão expulsos no levantar das minhas mãos Não sei de onde veio, nem quero saber pra onde vai Sai Mas em nome de Jesus, escuta essa ordem Sai Sai, sai, sai Eu repreendo Recebi autoridade Por isso estou dizendo Quer no corpo, quer na alma Chegou a hora de sair Sai Não é um pedido, isso é uma ordem Tem A unção que é cura Que manda embora Eu sinto que já tem alguém curado aí Eu sinto Eu sinto que já tem alguém curado aí É tempo de cura Senhor Eu sinto Eu sinto Eu sinto Obrigado.